Olá pessoal, estou agora aqui mais uma vez em Direto de Messejana, na companhia da nossa querida Isa, uma das representantes da Márcia Baeta, mas ela não está sozinha. Dei também aqui o Luís Filipe, que também pertence à Márcia Baeta, e fomos adotar ali um bocadinho à pressa o nosso amigo Gabriel para tocar aqui umas musiquinhas. Aqui atrás temos a Vila de Messejana, Vila de Messejana, sublinhado Vila de Messejana, que é muito querida para todos nós, precisamente pela vista, não sei se pode chegar aqui um bocadinho mais para vermos aqui esta vista, que é espetacular. Isa, queres dizer aqui os pontos de interesse da Vila? Então temos aqui, à nossa esquerda, temos então a Igreja Matriz, lindíssima por sinal. Um, dois, três, uau! Embaixo temos a Torre do Relógio, um, dois, três, uau! Temos a nossa praça velhinha, que vem de Castiça, com o nosso pelourinho, que no momento não conseguimos ver. Temos ali atrás a hermida de Nossa Senhora da Assunção, que também é, por sinal, lindíssima. Temos que fazer lá um vídeo de um dia a dia. Temos que fazer um vídeo. É do tempo barroco e sendo assim foram os rujos brasileiros. Há uma idêntica Messejana no Brasil. É uma curiosidade, para quem não sabia, fica já a saber. Olha, por acaso não sabia. Estamos aqui no Cerro do Castelo, que é esta magnífica parede. Infelizmente, há 30 anos atrás ainda fazia um arquinho lá do outro lado, mas depois eu fazia um temporal e derrubou o que havia, por sinal. Pronto, estamos aqui no Cerro do Castelo e agora vamos cantar umas modinhas para vocês. Espera aí, espera aí, vamos deixar, depois eu vou deixar o link para vocês deixarem um gosto na página da Marcha Baeta. Baeta, exatamente, já estamos a trabalhar para este ano. Exatamente, depois vamos fazer um vídeo para toda a gente ver como é que é. Os preparativos da Marcha Baeta, fica combinado, desde já. Está onde está? Está, no íris. Combinado. Agora, sem perder mais tempo, vamos fazer já a música, está bem? Siga. Três, dois, um... Mecejada, mecejada, terra linda onde eu nasci. Tão nobre hospitaleira, eu sinto orgulho por ti. Se passas à minha aldeia, não vais de cabeça além. Põe. Só mais a sua maranha, pode expor o meu chapéu. Pode expor o meu chapéu. A mais valiosa herança Já se adivinha está no céu E não me sai da lembrança Não nos faltará voo Há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós Tenho claro a minha ideia Tenho claro a minha ideia Que o tempo se ouve no céu Se passares a minha aldeia Não vais de cabeça ao lento Passares na minha aldeia Não vais de cabeça ao lento Quando somas à maréia Podes pôr o meu chapéu Podes pôr o meu chapéu A mais valiosa herança Já se adivinha está no céu E não me sai da lembrança Podes pôr o meu chapéu Há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós A cantar na minha ideia A cantar na minha ideia Que o tempo se ouve no céu Se passares a minha aldeia Não vais de cabeça ao lento Boa pessoal Valeu, valeu, valeu Cá estamos nós Aqui na nossa música alentejana Mas há uma música alentejana Que também é muito bonita Falo-me numa rosa A rosa não és tu Mas podias ser Porque aqui no meio de nós Tu és uma rosa É ou não é? Estava uma ligada? É um medronho também a mim É um medronho a falar É um medronho a falar Você está ligada a ti também? Era justo Vista e que era? São já os fãs a ligar Eles agora não podem falar Não liguem para eles Está bem? Então vamos lá Roseira Vamos lá Vem 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 lá Tuba rosa, rilbimeira Mas como não vi outro igual É do lado do meu quintal Aquela linda ronzeira Oh rosa, tu não consiga O gravo de boa e a mão Tuba rosa enxuvalhada Tuba rosa enxuvalhada Já não tem essa exceção Queigo lá no meu quintal Uma rosa enxuvalhada E a rosa estampas E a rosa estampas E dá outras encarnadas Tuba rosa enxuvalhada Que são rosas de primeira Mas como não vi outro igual É do lado do meu quintal Aquela linda ronzeira Não tem essa exceção Não tem essa exceção Tuba rosa enxuvalhada Tenho lá no meu quintal Que são rosas de primeira A rosa enxuvalhada Tuba rosa enxuvalhada É do lado do meu quintal A rosa estampas Que boi É lá no meu cantar O mar é o zero é juntada E dá rosas tampas, tampas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas E são os sete primeiros Quando eu vi o tempo Eu vi o tempo, eu vi o tempo Eu vi o tempo, eu vi o tempo Eu vi o tempo, eu vi o tempo Agora tu faz a honra da casa Espera aí, espera aí Bora, já muitas chamadas Muitas chamadas pois, temos que ir para baixo Vamos lá ver quantas chamadas sei que tem também Já tem muitas chamadas Duas chamadas, mas tenho menos contratos que tu Vamos lá para baixo Vamos só acabar com o nosso hino Nessejana Escrita pelo Tice Bastiar Rações Por acaso é um Valvergueiro Ou Valverguense Não é aqui de Nessejana Mas é como se fosse É de facto muito sério É verdade Mas já há mais de 40 anos Eu escrevi aqui a Nessejana E foi ele que escreveu este hino Pronto É uma moda muito bonita Por isso vamos então ao Hino Nessejana Isto está bem que tomo Já não me lembro Fá Fá que é muito rico Fá 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 Nessejana Messejana 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 Terra linda onde eu nasci Tão nobre e a espita leira Eu sinto orgulho por ti Tens a entrada com graça Um cruzeiro independente Levanta as mãos a quem passa Numa pernura somente Tens a graça um pelourinho Por todos admirados Duas obras de valor A recordar o passado As ruínas do bom vento Tão velhas como letalhas Elas se contam histórias Pernas imaginárias Com a sua torre histórica E o que a estrela levou Onde se vai à jardim Assistir ao pôr do sol Instrumental e um pouco Beijo, beijos, beijos Para todo o final E os beijoneses estão no estrangeiro E por aí afora Saúde, boa ao ponto Para todos Em nome da Marcha Baiana E nossos amigos Muito obrigada Estarem desse lado E os beijones formos a quem passa A gente fica a morte A gente fica a morte Terra linda onde eu nasci Tão forte e hospita leira E ele se entorgulhou por ti Tchau, beijinhos para todos! Tchau! Diga já, ajusta, ela conta a gente Quatro, para lá